Oração baseada em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 Senhor, nós oramos uma vez mais com o Teu povo, homens, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres maduros na fé, na caminhada contigo, homens e mulheres que estão começando agora, talvez gente que entrou aqui pela primeira vez, o Seu Espírito é poderoso, a Tua Graça é multiforme, o Senhor tem como tocar a todos, Tua Palavra diz que nem os loucos errarão o caminho, todo aquele homem e mulher que chega sinceramente diante de Ti, te encontra, te acha, busca verdade, encontra verdade, busca salvação, encontra salvação, todo aquele que bater terá a porta aberta, todo aquele que buscar achará, todo aquele que pedir receberá, isso é graça, isso é favor imerecido, como Te amamos Jesus, e sabemos também que o nosso amor vem de Ti, o Senhor nos amou primeiro, por isso que Te amamos, obrigado por morrer e entregar a Sua vida por nós, obrigado por enviar o Teu Santo Espírito para nos fazer lembrar do que o Senhor tem dito, para nos ensinar todas as coisas, para transformar a nossa natureza caída, se somos algo ou alguém, tudo isso é devido a Tua maravilhosa graça, a Tua obra em nossas vidas, Pai, estamos orando nesses dias para nos tornarmos pessoas melhores, que Te agradem mais, para Te adoramos em espírito e em verdade, estamos buscando as melhores coisas do modo como o Senhor vê, não as melhores coisas, ó Deus, do modo que os homens veem, hoje oramos, ó Deus, porque temos compreendido, à luz da Tua Palavra, que é melhor casar, do que se abrazar, Tua Palavra diz que se a gente não pode dominar o desejo sexual, é melhor se casar, do que ficar queimando de desejo, se masturbando, se fornicando, se prostituindo, te desagradando, Senhor, tem misericórdia de nós, talvez essa seja uma oração, Deus, que não representa um problema na vida de pessoas aqui, mas provavelmente, Senhor, essa é a grande luta de muitos homens e mulheres, ó Deus, aqui, especial solteiros, ó Deus, que não se casaram ainda, que estão em namoro, em noivado, ou solteiros, com casos eventuais, ficando, como rege a cultura desse mundo, que é terrena, animal, diabólica, que não te agrada, que não vem de Ti, Tua Palavra diz que se não podemos nos contermos, é melhor que nos casemos, porque é melhor casar do que arder, do que se abrazar, do que ficar pecando, Senhor, isso traz brecha, isso traz legalidade para o inimigo, isso traz prejuízos, isso traz infidelidade, isso é pecado, os nossos pecados fazem separação entre nós e Ti, isso dá mal testemunho, isso produz consequências terríveis, isso vicia, isso é maligno, isso propicia, semeia adultério lá na frente, isso é razão de infidelidade, isso tira nossa autoridade diante de Ti, dos homens, do inferno, isso gera acusação, culpa, isso rouba o nosso dom e virtude, isso te entristece, isso faz extinguir o Teu Espírito de nós, nós não queremos andar assim, Senhor, prepara casamentos, relacionamentos santos, prepara, Senhor Jesus, relacionamentos puros, que a virgindade seja um valor, e se perdeu a virgindade, que se abstenha até o casamento, e se entregue o homem a sua única mulher, e a mulher a seu único homem, que não haja traição, que venerado seja entre nós o leito sem mácula, Pai, que nós possamos te glorificar com o nosso corpo, com esse presente maravilhoso que o Senhor preparou para o homem e a mulher, chamado intimidade sexual, que dentro do casamento é poderoso, é virtuoso, e ainda tem a condição, a autoridade, a competência, o valor, a possibilidade, o poder de gerar vida, somos fruto disso, Senhor, transmite virtude, afeto, segurança, não dá para usar isso, Senhor, fora da cerca protetora do casamento, então nós oramos para que as pessoas se casem, porque é melhor se casar do que se abrazar, Pai, isso sim são melhores coisas, melhores práticas, melhores condutas, aquilo que o Senhor quer para os teus filhos e as suas filhas, nós oramos, ó Deus, para que os casamentos sejam fortalecidos, os noivados sejam preservados, os namoros também, que haja santidade, Pai, que o Senhor seja glorificado com todos os relacionamentos, e o pecado caia por terra, não queremos nos dobrar nem nos moldar ao padrão do mundo, Senhor, nem cedemos às tentações, oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.